Boa tarde, que Deus abençoe você, que sua tarde seja maravilhosa, claro, na companhia aqui da Rita Maria, do Arte Brasil e das nossas super artesãs que estão conosco, que são professoras experientes. Hoje nós temos a companhia, antes até de falar o nome dela, olha só, escuta essa musiquinha. Tem uma data muito famosa que todo mundo começa a preparar com muita antecedência, é isso mesmo, Natal. E esta é a proposta da Bete Materle hoje conosco, para que você faça os seus panos de copa, que você produza para vender, para presentear ou mesmo decorar a sua casa. Olha que lindo, são essas árvores, os pinheirinhos de Natal. Mas o Natal não fica só com a Bete não, de repente para preparar a casa você quer dar um up, dar uma repaginada aí na sua decoração. Você pode começar pela cúpula do seu abajur, sabe por quê? A nossa querida Glaucia Moreno, que inclusive a gente já começa com ela, ela vai ensinar você a mudar a cúpula do seu abajur. E eu ganho um beijo. Olá, tudo bom? Oh, delícia, graças a Deus, minha querida. E hoje você vai ensinar, e isso eu tenho curiosidade. Sim. Para ficar com esse acabamento, acabamento de loja. Sim, acabamento de loja. Ficou perfeito, Glaucia. Aqui, na verdade, a proposta é então, você tem um lustre e vamos brincar um pouquinho com cor. Então, ao invés de você fazer uma única luminária, você faz o cacho com as cupulinhas. Então, é uma ideia bem legal que está sendo lançada no mercado e agora a gente está ensinando para fazer. Então, seria o quê? Seria o pendente, está vendo? Para três cupulinhas. Então, como a gente tem agilidade aqui, tem que agilizar, então é o seguinte, gente, o material seria este molde de cúpula, os dois aramados, tecido, cola. E o que nós vamos fazer? Nós vamos, na verdade, aqui, a proposta já está toda pronta, né? Mas eu vou ensinar a fazer a cúpula e a pessoa, então, se tiver interesse, a gente orienta. Então, aqui, para começar, acetato tem que ser para a luminária mesmo, para não correr o risco de derreter nem nada, até pelo conhecimento, né? Então, assim, a gente aqui marca o tecido, nós marcamos um pedacinho pequeno de tecido, aqui tem mais ou menos 20 por 40, tá? Marcamos com a reguinha, eu marco sempre aqui do meu lado esquerdo com a reguinha. Por que que eu marco aqui? Porque é daqui que eu sei que eu vou colar o tecido. Depois que eu fiz esta marcação, eu marco no tecido também, olha, marquei aqui em cima, marquei embaixo, eu dei um piquezinho com a... Daqui, obrigada. Eu dei um piquezinho com a tesoura, então, agora, para o tecido aderir direitinho no acetato, a gente dá uma leve lixada. Isso é importante, senão fica lisinho demais. Porque fica muito liso, né? E aí não dá aderência. Não dá aderência. Então, deixa eu... Vou tirar só aqui um pouquinho. Eu uso a pedra, Rita, para a gente poder acabar tendo como ajudar a mão da gente em casa, né? Usa um pouquinho da cola. Você usa sempre o rolinho. É super fácil. Sim. O rolinho, para mim, é mais fácil, porque não fica as imperfeições da cola. Como, por exemplo, nervuras que o pincel deixa, né? Entendi. Tá? Aí, na hora de colocar o tecido, fica mais perfeito. Fica. Até porque ele acaba enxugando, né? Toda essa parte de excesso de cola. Tá? Eu vou só prender aqui um pedacinho. Só para me ajudar também a segurar a pontinha. É, não está colando. Quer que eu segure para você? Por favor. Prontinho. Vamos lá. Então, vamos aqui. Eu enrolo o tecido. E venho aqui. Eu fiz já a marcação. E aqui, eu vou alisando. Pode ser com a mão mesmo. Sim, com a mão. Por quê? Com a mão, eu consigo perceber uma linha que ficou, que caiu. Alguma imperfeição, vácuo, quando acontece, né? Tiro aqui e vou até o final. Então, assim, esta é a colagem. E fica perfeito. Não precisa se preocupar. Ah, meu pano está muito amassado. Nós vamos... Precisa passar? Não, não precisa passar. Tá? Olha, feito isso aqui, eu vou virar, segurar novamente com a minha pedrinha. Com a régua, eu vou fazer o acabamento. Uma margem de quanto você deixa? Esta régua, eu costumo usar, ela tem 1.3. Eu já fiz com 1.5, ficou muito tecido, com 1 centímetro ficou pouco tecido. Então, eu comecei a usar 1.3, elaborei a régua e assim está dando certo, tá? Salvo tecidos muito grossos, que aí eu tenho que usar 1.5, mas normalmente 1.3. No passo a passo, eu vou passar isso. Tem a medida da réguinha. Você passou no tecido? Passei no tecido, fiz o acabamento, tá? Normalmente, quando a peça vai ser embutida neste aramado, eu uso a réguinha, tá? Também deixo a mesma réguinha, que é o tanto de tecido que eu preciso para embutir. Mas no caso desta proposta, proposta de loja, a gente vai fazer o viés. Então, como é que funciona? Eu vou cortar rente ao acetato, tanto na parte superior como na parte inferior, tá? Eu trouxe uma peça pronta para a gente poder ver. Já adiantou um pouquinho, hein, Cláudia? Já adiantou um pouquinho. Então, aqui, ó, a peça está pronta. No caso aqui, a proposta seriam três cúpulas para esse cacho. Uma estampada, uma lisa tom sobre tom e uma de contraste, que é a laranja. Então, a laranja, apesar de fazer parte do passo a passo, ela vai ser a terceira cúpulinha, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa para as nossas queridas amigas. Aqui você deixou um espaço, é onde você vai fazer a vira. Exatamente, onde eu vou fazer a colagem. Porque, olha aqui, aqui, isso aqui eu comecei aqui, é uma margem de uma réguinha. Certo. Tá? O acabamento é uma réguinha, tá? Que é o tanto de tecido que eu preciso para fazer o transpasse. Então, eu vou fazer agora o transpasse. O que eu vou fazer? O tecido sempre por cima do tecido e o acetato junto com o acetato. Por quê? Eu vou usar uma fita vermelha e vou usar a cola branca. A cola branca no tecido e a fita vermelha no acetato. Estou falando muito rápido. Não, mas está dando para entender. Tá? Porque se você coloca a fita vermelha no acetato, ela tem cola dos dois lados, né? Ela é dupla face. Ela é dupla face. Então, aqui, olha, eu coloco o clipes aqui para eu ter noção da medida do aro. Por que eu faço isso? Porque eu preciso medir os aros para dar certinho. Então, eu coloco o aro lá embaixo, junto direitinho lá embaixo e faço uma marcação onde ela deu certinho. O que que acontece? Ela não pode ter vão. Desculpa. Ela não pode ter vão. Ela tem que ficar rente a este acabamento aqui. Então, tudo eu marco com o lápis. Tá? Feito isso daqui. Quer dizer, você prendeu com o clipes e precisar de um pequeno ajuste, um milímetro, às vezes, que dá essa diferença. Ou abre ou fecha. Certo. Então, como eu já fiz em casa a marcação, eu tenho aqui, tá? A marcaçãozinha com o lápis aqui no lado de dentro. Aonde que vai a fita vermelha agora? A fita vermelha, a dupla face, ela vai exatamente próximo dessa marcação que eu fiz. E essa é a extra forte, né? É a extra forte. É a extra forte. Igual a gente fala, senão o pessoal vai usar aquela outra... De precisão, né? Que a gente fala, porque, assim, ela realmente funciona. Então, olha. Vou de um lado pro outro, tiro o excesso. Antes de tirar essa película vermelha, a gente vai passar a cola... No tecido. No tecido. Que foi o que você falou. Que foi o que eu falei. Então, são dois processos. A fita dupla face no acetato e a cola no tecido. Exatamente. São dois processos, tá? A gente sempre usa um paninho pra limpar. Deixa eu pôr agora o óculos, porque o ponto aqui é... É cruel. E não dá mais pra enxergar. Então, assim. Aqui, a gente vai tirar essa... Ela é tão boa. Tirei a fita. É só a película que é vermelha, gente. Só a película, porque senão pode... A cola é transparente. Exatamente. Então, agora, a gente vai unir... Olha, eu faço um caracolzinho aqui. Eu vou unir naquela marcação de lápis que eu fiz. Tanto embaixo, quanto em cima. Certo? Ela vai ficar pronta. Eu vou colocar um pouquinho de fita crepe aqui. Só pra me ajudar a segurar. Até que... É... Seque a cola do tecido. Agora aqui, a peça tá pronta. O que vai ser o próximo passo? Eu vou colocar os aramados. Eu vou colocar somente o... Aqui também eu uso, Rita, uma fita dupla face. Pra não usar cola e não vazar. Tá? Então, eu vou colocar ela lá no fundo. Já começa a estrutura. Então, você já colocou a fita dupla face em volta. Já coloquei a fita dupla face. Ela está... O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Pra agilizar. Então, agora. Ela estando pronta aqui, eu vou pro próximo passo. Que é a fita viés. Eu uso uma fita viés de algodão. Tá? Podemos usar também cetim. Mas ela é muito delicadinha. Pra quem não tem ainda habilidade, é melhor começar com essa. Por causa do viés, ela faz... Exatamente. Ela entorta. Entorta muito e ela escorrega, tá? Então, agora. Aqui eu uso um pincelzinho. Eu começo sempre pela emenda. Ó. Um pincelzinho chato. Pequeno, me ajuda. Tá? Porque pelo aramado tem a fita dupla face. Tem. Porque ela, na verdade, ela está colando lá dentro. O outro passo é aqui. Eu vou colocar a fita... Eu coloco sempre na primeira dobrinha. Ó. Aqui. Aqui tá meio chifradinho. Deixamos reto. Olha aqui. Tá vendo? Dá pra ver aqui. Metade pra lá, metade pra cá. Isso. A parte da primeira dobrinha. Certo. Tá? Então, eu vou deixar aqui. Coladinho. Qual é o próximo passo? Eu vou abrir esta parte de dentro. E vou colocar pra cá. Ó. Hum. Então, você abre. Pra poder envolver todo o aramado. Eu abro. Exatamente. Então, olha como ela fica. Tá vendo? O acabamento aqui por fora. Eu abro a fita. Feito isto, eu venho aqui. Olha. E vou embutir a fita. Dá pra você ver? Tá? Ah, sim. Eu vou somente, levemente. Não é que nem o outro processo que a gente vai bater e tudo. Porque a fita, ela é muito delicadinha. Se a gente consegue mostrar pra você de casa. Dá pra ver aqui? Nós vamos mostrar. Virar mais um pouquinho pra que você veja. Então, aqui. É só embutir. Vira de novo. Isso, assim. Aqui, né? Isso. Então, é só embutir. Ó. Enfiar delicadamente. Porque a fita, ela já é mais delicada de trabalhar. Na verdade, a gente tem que esperar a fita secar bem do lado de fora. Do lado da cola. Do lado da cola. Tá certo? Mas mostrando esse pedacinho, nós sabemos que temos que passar toda a cola primeiro, colocar toda a parte externa, pra depois abrir o viés e fazer a dobra e encaixar. É um processo, Rita. Porque senão, se eu fizer, como nós estamos aqui fazendo tudo de uma vez, ela corre o risco de quando embutir, ela descolar. Começar a descolar. Tá? Mas como a ideia é que ela fique bem perfeita, então, inclusive, com o contraste, você tem que fazer muito bem feitinho. E fica dessa forma. E nós vamos mostrar aqui pra você, aqui embaixo, né? O processo é o mesmo que ela fez em cima e aqui também. Em cima. Então, aqui vem o bocal e a luminária, então, é essa. É colocar aqui, lá no cacho, pra ficar, as três vão ficar penduradinhas. Glaucia, amei! Obrigada, Rita. Você sabe que eu vou usar essa ideia em casa, viu? Usa! Gostei demais! E você, de casa, você gostou? Que bom! No Arte Brasil, a gente sempre traz dicas assim. Inclusive, no próximo bloco, nós temos uma dica muito legal. O Natal tá chegando, a Glaucia tá aí também, preparando a casa dela pro Natal. Tô preparando. E você, já fez os seus panos de copa? Então, Bete Matelli estará conosco depois do intervalo e vai ensinar você a fazer os pinheirinhos. Dingle Bell! Vamos lá!